Oi gente! Oi, 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 oi! Gente, no vídeo passado eu mostrei o resultado do sorteio. O menino que ganhou foi o canal Davi. Ele é meu amigo lá da natação. Aí eu quero mostrar o canal deles pra vocês. Pra vocês, aí atrás da telinha. Aqui ó gente, esse é o canal dele. É bem legal os vídeos dele. Aqui estão os vídeos, todos os vídeos. Aqui é o início, a capinha dele, aqui tem o rosto dele, aqui tem uma fotinho de capinha, que nem o nosso, né? Aí aqui ó, é bem legal, gente, o canal dele. Aí eu tô convidando vocês pra ir lá no canal dele e se inscrever. Aí Davi, te vejo na natação, viu? Terça-feira, tá? Gente, e hoje eu vou mostrar esse livro aqui, o Pequeno Polegar. É bem legal esse livro, então vamos começar que ele é bem legal e um pouquinho grande, porque senão não vai me apagar lá. Aqui, gente, aqui é ele, porque ele é o caçula de todo mundo aqui. Aqui é o pai dele, que é alinhador. Aqui todo mundo é pobre, como vocês podem ver, né? Roupa toda escangalhada, cabelo. Aqui é ele, espionando os pais, falando que vai levar todos ele e os irmãos dele lá pra floresta. E é bem legal, gente. Aqui é ele, ele tá derrubando as migalhas pra encontrar o caminho de volta. Só que aqui, ó, ele está aqui, meio desassustado. Mais ou menos assim, porque eu não sei imitar muito bem, não. Eu tentei imitar. Imitar essa menina daqui, ó. Imitar legal? Comenta aqui nos comentários, sempre debaixo. Gente, é aqui. Aqui eles estão meio assustados, porque eles estão no meio da floresta, sozinhos e perdidos. Aqui é ele, a visão, porque ele jogou as migalhas. Só que quando menos se espera, os pássaros comeram todas as migalhas. Como será que vai ser o resto dessa história? Gente, eles encontram uma casa, batem na porta, que é aqui, essa porta daqui. Aí tem uma mulher que lá dentro, ela tem um amo, que é o ogro que vive dentro desta casa. E aí ele gosta de comer crianças, e ela escondeu eles dentro dessa casa. Mas quando o ogro chegasse, ele tinha, né, eles tinham que sair pra algum lugar. E aí, né, aqui é a mulher conversando com os meninos. Aqui é o ogro, gente. Aqui são as crianças fugindo. Aqui, ele já sentiu o cheiro das crianças, e tá correndo com as botas dele. E aí, ele ficou muito cansado, coisa e tal. Aí, eles resolveram dar uma soneca e o gigante também. Aí, ele pegou, o pequeno foi, pegou as botinhas dele, que estavam nele, botanas, né, e colocou nele. E aqui, o gigante se assustando, e o passarende que conta tudo, né. O passarende que conta tudo, ele conta pro gigante o que que aconteceu. O gigante ficou muito assustado por causa do negócio que ele pegou. Só que as botas eram mágicas. O rei percebeu que ele tava com as botas mágicas, e resolveu deixar ele de mensageiro, lá do reino. Entregado pra tudo quanto é canto. Gente, esse é o fim da nossa história. Se vocês gostaram, comente aqui, ó, aqui embaixo. Gente, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho das notificações. Sui, sonhos. Gente, eu vou deixar o link aqui na descrição, no canal do Dazi, que eu mostrei. Pra vocês passarem o like, se inscreverem, e dar muitos likes. Que é muito legal o canal dele. Gente, tchau! Tchau!